Olá pessoal, então eu estou fazendo esse vídeo aqui atendendo a um pedido aí de um jovem inscrito aí no meu canal no Youtube Estou passando em água rasa aqui, sobre esse motor gente, o Toyama Adidas, motor 3.5 HP, é um motor pequeno, ele pesa e mede 23 kg O óleo dele do cárter é o 1540 para diesel, é um motor muito econômico, anda bastante Ele anda bastante, para o tamanho dele, para o HP dele, ele anda bem gente É um motor muito bom, custo-benefício, porém quando eu comprei esse motor ele custava R$ 1.690 Hoje ele está na média R$ 2.500 E daí para lá, é um motor bom, é um motor econômico, porém, se você tiver interesse em comprar um, eu sugiro você comprar um 5 HP E tem também, e a diferença é pouca de valores Por quê? Porque aí você pode acelerar o bicho com força Isso aqui eu não recomendo acelerar, porque o motor diesel também não foi feito para acelerar, né gente Mas é um motor que atende bem, meu barco tem 5 metros e meio Ó, bagulhada Eu já carreguei 8 pessoas nesse barco, 5 metros e meio de comprimento Empurra bem, não deixa desejar, não dá problema fácil, entendeu? É isso aí, espero ter atendido aí Ele anda na média de 1 hora e meia por litro de óleo diesel Sem contar que o diesel está bem barato Eu recomendo, gasolina nunca mais, só diesel Só tem eu e mais um aqui no Espírito Santo que tem E estamos satisfeitos, valeu? Ilha das Caieiras Santuário de Santo Antônio, Vitória Cariacic e por aí vai Valeu gente, tchau, obrigado Dá um like aí, se inscreve no meu canal